Todos os dias, você entra em contato com uma infinidade de conteúdos. Só no ambiente online, nem que seja em uma olhada rápida na tela, você já vai ver memes, vídeos fofos com gatinhos e cachorrinhos, matérias jornalíticas, mensagens e fotos da família, anúncios. Mas prestar atenção na natureza de cada conteúdo é bem importante, já que podemos ser influenciados por ele. Pensa bem, é bem provável que você já tenha sido convencido a assistir um filme porque ouviu a opinião de alguém, ou então lembrou da marca de uma roupa depois que alguém falou sobre ela em um post. Acontece mesmo. E é aí que entram os influenciadores. Os influenciadores de quem a gente tanto ouve falar são pessoas que ficaram conhecidas exatamente por sua capacidade de comunicação. Eles acabaram se tornando referência, em alguns casos, para milhões de pessoas. Além de seus próprios conteúdos, os influenciadores fazem muita publicidade. E essa diferenciação precisa estar explícita. Isso porque no mesmo espaço pode aparecer uma dica, uma opinião dele, um acontecimento e um anúncio pago por alguma marca. As regras são claras. Quando alguém faz uma publicidade, é necessário sinalizar que aquilo faz parte de um acordo comercial. E o influenciador está recebendo para promover aquele produto ou serviço. Mas nem sempre isso é feito de um jeito mais transparente possível ou até mesmo observado pelo público. Por isso, tanto quem produz precisa deixar isso muito claro, como quem consome precisa ficar mais ligado. A publicidade assume formatos e linguagens das mais variadas. Em alguns casos, ela aparece de uma forma tão discreta como um aviso hashtag publi. Olha, e às vezes nem isso tem. Por isso, cabe a gente também redobrar a atenção e assumir um papel mais ativo nesse consumo. A publicidade faz parte da nossa comunicação e nos ajuda a conhecer melhor produtos e serviços. Não há nenhum mal nisso. O importante é termos consciência que existem intenções comerciais nesses conteúdos que chegam até a gente. Isso faz toda a diferença, né? Seja você produtor ou consumidor, é preciso responsabilidade e transparência. Consuma, produza, curta, compartilhe. Mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho